Dona Eizinha soltou as novidades do Modo Carreira e a gente vai reagir juntos. E eles mesmos estão falando que é a versão que eles vão trazer mais novidades em anos nesse modo, no Modo Carreira. Então vamos lá. Ídolos no 25 são atletas que conseguem levar um time de onde está agora para níveis inimagináveis. Novidades no Modo Carreira no FC 25. Pontos de início ao vivo. Carreira de atletas com ídolos. Chegada do futebol feminino no Modo Carreira e uma... E aqui eles já fazem um resumão, né? Já mostram aí as novidades que vão ter nesse Modo Carreira do FC 25. Esse início aqui, o Live Start Points, é bem da hora. Nova identidade visual. O FC 25 será o início de uma nova era para a carreira de atleta e a carreira de manager. As pessoas poderão viver histórias de grandes ligas do mundo em tempo real todos os dias do ano com os pontos de início ao vivo. É a maior atualização que adicionamos ao Modo Carreira em muitos anos. Cara, isso aqui é sensacional, tá? Isso aqui é sensacional. Por quê, manos? Ele te dá a opção, né? De você começar o Modo Carreira padrão, como você já conhece. O início ali em agosto, julho, da temporada futebol europeu. Ou então, você pode começar aqui no meio de um campeonato europeu. E aí eles trazem as informações do campeonato europeu, né? Tipo assim, eles pegam a tabela do que tá rolando na vida real e trazem pro jogo. Então, vamos supor, você quer começar em janeiro e o City tá na zona de rebaixamento. É, isso não vai acontecer, mas faz de conta, tá? Na vida real. E aí você vai começar exatamente o Modo Carreira em janeiro. As tabelas, a tabela, o City vai tá lá em último, né? Na zona de rebaixamento. E aí você vai tentar recuperar o time. Enfim, vai te dar mais possibilidades pra jogar o Modo Carreira, o que é legal. Que lidar com as tabelas, lesões e transferências relacionadas. Ou inicie em um momento marcante especial. Pontos específicos selecionados com base em eventos importantes de determinados clubes, como demissão de comissão técnica, grande transferência, times em grande fase, etc. Cara, da hora, hein? Outra coisa que eles falaram aqui que a gente não pode deixar despercebido é isso aqui, ó. Você terá que lidar com as tabelas, lesões e transferências relacionadas. Tabelas, lesões e transferências relacionadas. Ou seja, se você começa em janeiro e o Vini Júnior tá machucado no Real Madrid, ele vai tá machucado no seu Modo Carreira. Cara, bem da hora. Ou então, se o Real Madrid vende o Vini Júnior ali em janeiro, em dezembro, no caso, você vai começar ali o Modo Carreira no meio da temporada, o Vini Júnior já não vai tá mais no Real Madrid. Ponto positivo, hein, Doni? Mandou bem demais nisso aqui. Também temos muitas novidades especificamente para o Modo Manager, com tecnologia do FCIQ. Funções de atletas adicionam mais uma dimensão às táticas que vai além das posições, impulsionando o sucesso na carreira dentro e fora dos gramados. Escolher funções de atletas adequadas é fundamental pro desenvolvimento de atletas, equipe, observação, treinos e comissão técnica. Caraca, meteram tudo aqui. Equipes, scouting, treino... Meteram tudo aqui. E a parada do FCIQ eu já falei pra vocês, né? Eu acho que é realmente uma boa adição. A gente tem que ver como vai funcionar de fato, porque aqui no trailer tá tudo bonito, tá bonitinho, eles sempre fazem um trailer legal. Mas tem tudo pra ser realmente uma boa novidade. Você vai ter mais imersão ali pra mexer no seu time. E com essa nova parada dos posicionamentos de jogadores, isso também traz mais imersão, né? É aquilo que eu falei pra vocês. Vocês precisam achar uma tática e aí você vai encaixar o jogador com a função aí específica como você quer usar na tática. E aí você vai atrás desse jogador. Então, por exemplo, eu quero um ponto esquerda que corta pra dentro e chega na área. Ah, o Vini Jr. faz essa função perfeitamente. Então, é muito melhor você contar com um jogador que faça aquela função do que qualquer outro. A nossa comunidade pedia por uma atualização das coletivas de imprensa. Então, usamos o FCIQ pra deixar o funcionamento delas mais dinâmico. Jornalistas vão fazer perguntas específicas sobre escolhas táticas, atletas e suas funções. A hora também isso aí. As respostas vão afetar o sistema de moral atualizado. E managers vão ter que encontrar um equilíbrio entre críticas e elogios. A parada dessas cenas aqui, né? No caso, agora você vai ter que responder sobre as suas táticas, o que é legal. Traz junto com o FCIQ. Mas isso aqui meio que enjoa, né? Eu não sei como é que vai ser aqui. Se realmente vai ter um impacto na moral do seu time. Se vai mudar algo muito grande ou não. Mas geralmente essas coisas aqui enjoam e a gente, sei lá, joga no início e depois tu já tá cansado. E sempre passa direto essas cenas assim que você tem que responder em entrevistas. Pelo menos é o meu caso. Também atualizamos a base. Começando pela expansão da lista de países pra onde você pode enviar olheiros da base. E assim que você identificar uma grande estrela a ser lapidada, você terá que desenvolver esse talento. E pra isso, integramos o Rush com partidas 5 contra 5 na base do seu clube. Ao jogar partidas do Rush, managers podem impulsionar ativamente o desenvolvimento de jovens atletas ao longo de 3 partidas de torneio. Tente vencer a final e ganhar o máximo de impulsos possível. Pra que as suas estrelas em ascensão cheguem o mais perto de realizar o sonho de subir para o time profissional. Cara, isso aqui, então, eles acabaram com a minha dúvida. Eu tinha dúvida pra saber como ia funcionar de fato. Eles trouxeram, então, não só o campo reduzido do Rush, mas as regras também, né? Porque olha só, mano. Você vê aqui quando vai começar a partida, a bola, ela cai, tá vendo? Ela vai cair aqui, ó. E a regra do Rush é essa, né? Quem corre, quem chega primeiro na bola, fica com a posse da bola no início. Eu pensava que eles iam trazer, então, só o campo reduzido com as regras do futebol normal. Mas, pelo jeito, as regras do Rush também. Acho que seria melhor trazer as regras aí do futebol normal, mas tá tudo bem. Acho que ainda assim vai ser divertido isso aqui pelo fato de a gente poder desenvolver pra gente ter esse contato maior com a base. Isso é uma coisa que o pessoal sempre pediu muito, que a EA trabalhasse mais com a base. E eles estão trazendo dessa forma aqui. E aí vocês viram também que eles falaram que você vai jogar três jogos e se você for campeão, você vai dar um bust maior aí pras suas promessas, ajudando elas a se transformarem em jogador profissional de fato, realmente num bom jogador, o que é da hora também. Outra parada aqui, né? A gente já tem a mudança do menu. Eu acho que eles vão até falar nesse vídeo aqui. Mas, ó, os jovens jogadores têm aparência de jovens, moleque de 15 anos, tá? Tudo bem que aqui a face do cara não está bonita de fato. Mas eles trouxeram isso também como novidade. A base aí, os jogadores têm realmente um rosto de pessoas mais novas. Não só o rosto, o tamanho também. E eles crescem e mudam também a fisionomia. Quero ver como isso vai ser aplicado no jogo. Como vai funcionar de fato, mas é o que eles vão trazer pra gente. Então, o menu também aqui, ó, olhando a base, ficou mais bonitinho, né? Tá mais organizado e mais bonito. Também adicionamos um recurso muito pedido ao modo carreira. As configurações de simulação. Com elas ativadas, os times vão jogar com o estilo de jogo mais ponderado, mais próximo do que você veria uma partida real. Além disso, desenvolvemos uma simulação dinâmica. Configuração que muda aspectos do jogo de IA de uma partida para outra. Cara, esse negócio da simulação aqui, eles falaram que trouxeram aí um novo modo de simulação que os times vão se comportar com times na vida real, né? Vão ter comportamento mais parecido. Se, de fato, funcionar como eles estão falando isso aqui, eu espero que funcione. Vai ser muito bom porque uma das minhas maiores críticas do modo carreira é que você vai enfrentar um time e a maioria deles jogam como Manchester City. Que é pressão, toque rápido, tic-tac, e você enfrenta um time da quarta divisão e o time joga como Manchester City. Aí você vai jogar um jogo de Copa contra um time não sei de onde e o time joga como Manchester City. E isso é muito chato e acontece direto no UFC 24, no FIFA 23, no FIFA 22, enfim. Só que assim, eles falaram desse novo modo de simulação e eles mostram aqui, né? E aqui não mostra nada. Só mostra aqui os sliders que já tinha, que você pode mexer já no UFC 24, no FIFA 23. E aqui tem também, talvez seja isso, né? Gameplay, o tipo de gameplay. Será que é isso que vai estar a simulação aqui? Aqui tá clássico, né? Eles não mostraram, só falaram. E aqui tem o efeito do vento e também do tempo, né? Aí você pode ativar e desativar. Eu acho legal ativar no modo carreira. Isso aqui também só vai estar disponível offline, mas acho que seria... Acho que vai ser legal deixar ativado. E aqui tem mais configurações pra você mudar, inclusive sobre treino, tá? E aqui eles mexem nos sliders, ó. Ele tá mexendo nos sliders. Agora, eu não sei se isso, de fato, eles quiseram falar sobre o novo modo simulação. Ou se a gente vai poder, tipo assim, de fato, escolher ali. Eu quero o modo simulação, eu quero o modo clássico, tá? Porque se for só pra mexer nos sliders, não é novidade. Então a gente tem que, depois, testar no jogo completo pra ver como, de fato, vai estar. Também há muitas novidades na carreira de atleta. Uma carreira de atleta com ídolos. Agora você pode selecionar ídolos existentes e entrar em qualquer time que quiser pra ver essas lendas jogando ao lado de atletas de hoje. Estamos empolgados com essa novidade, que oferece muitas novas possibilidades de evoluir na carreira. E teremos diferentes conjuntos de ídolos pra escolher no decorrer do jogo. No futebol, uma boa história é tudo. No FC25, as pessoas vão ter mais possibilidades pra escrever grandes histórias na carreira de atleta. As histórias se expandiram para da pobreza à riqueza, seguindo os passos do seu pai, ou então voltando de uma lesão. Cara, legal essa parada das histórias, né? Primeiro ali, eles falaram sobre os icons. Então você vai poder escolher o icon e poder botar ali qualquer time pra você jogar. E eles vão lançar mais icons durante o ano, né? Durante a temporada do FC25. E essa parada das histórias aqui, cara, legal, né? Eu não sei o que vai mudar muito de você começar um modo de carreira tipo do zero com o seu jogador e começar uma história original. Não sei se vai ter mudança. Acredito que seja só nas mensagens e coisas do tipo. Não sei se vai ter cenas. Será que vai ter ceninhas? Temos que esperar. Mas traz mais opções pra vocês, né? Então, ó, esse cara aqui. Traz ele de volta à glória. Ele falou ali do cara que teve lesão, o do pobre ao rico, o do cara que vai seguir os passos do pai, ou não, né? Então, interessante, né? Aqui eles já trazem algumas coisas pré-definidas. Aqui, ó. Idade. No caso, esse aqui, ó. Retornou à glória. Idade. Ele já tem algumas coisas aqui como características. Algumas coisas que ele não é tão bom. A personalidade dele dominante. A personalidade dele secundária. Interessante também. A história que você escolher terá um impacto dentro e fora de campo, gerando reações nas redes sociais e influenciando em suas qualidades e estilos de jogo. Ok, claro, então, né? Vai ter reações nas redes sociais. ...do futebol feminino no UFC. O UFC 25 vai contar com as cinco melhores ligas femininas nos modos carreira de atleta e carreira de manager. Na carreira de manager, managers poderão transitar livremente entre treinar times masculinos e femininos. E na carreira de atleta, as pessoas poderão jogar em qualquer um desses grandes clubes. E, finalmente, nos dois modos, projetamos um novo sistema visual com uma IU mais simples e intuitiva, com uma nova lista de tarefas sugeridas que vão ajudar as pessoas a tomarem as suas próximas decisões. E, claro, aumentamos a presença das redes sociais no UFC 25. Aqui, ó, Fabrício Romano, né? Todo mundo falava que ele ia estar no UFC 24. Não foi no UFC 24, mas no UFC 25 o cara apareceu exatamente como ele faz no Twitter, né? E vamos ressaltar aqui o modo carreira de jogador feminino. Da hora, tá? Treinador e jogador. Então, você pode jogar lá o seu torneio, o seu modo carreira feminino. Você pode treinar um time feminino e depois passar para um time masculino ou vice-versa. Bem da hora. Os modos carreira agora contam com parcerias com alguns meios de destaque do futebol, como The Athletic e The Equipe. Em breve, mais novidades sobre transferências. Jogue bem para a torcida pedir uma estátua sua no clube. Ou jogue mal para... Bom, você vai ficar sabendo. Então, é isso. Essas são as novidades do... E olha isso, cara. Botaram até a premiação no modo carreira feminino, então. A bola de ouro, né? O balão de ouro aqui com a Itana Bom Mate. E também interessante que eles poderiam ter botado só o modo carreira feminino. Só tem cinco ligas aqui. E falar, não vou botar as premiações. Mas botaram a ceninha, inclusive, aqui da bola de ouro. Bem, bem daorinha, velho. Modo carreira no UFC 25. O que você fará? De fato, cara, bastante novidades, né? Tipo assim, Sub-20. Muita gente pedia essa imersão com a base. Então, a gente vai ter uma imersão maior. E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E eu tenho certeza que muita gente que gosta de modo carreira gosta disso. Que é trazer uma promessa e transformar, tipo, no novo Neymar. No novo crack, tá ligado? E agora você vai ter uma imersão maior. Você já vai poder jogar com ele na base. Se você for bem no campeonatinho ali que vai ter da base. Você vai ganhar um bust com esses jogadores para ele evoluir melhor. Então, cara, são boas novidades. Vamos ver depois, testando o jogo, né? Como vai estar tudo isso. Mas o trailer realmente tá legal. Bastante novidadezinhas aqui. Icons ali você vai poder jogar. Modo carreira feminino. A base, como eu já disse. Mudaram o menu. O menu eu achei mais bonito. Tá mais limpo. E aquela coisa, né? Eu sempre falo pra vocês. Ah, mas eu joguei o modo carreira e não curti. Então, espera um pouquinho. Testa o jogo. Acha um jeito de testar o game antes de comprar. Porque olhando aqui parece que as coisas são legais. Mas a gente tem que sempre dar aquela testada de fato. Pra ver como estão no jogo final. É isso, amigos. Eu curti, tá? E tô ansioso. Porque acho que vai dar pra trabalhar legal. Fazer bastante conteúdo pra vocês nessa temporada de FC 25. Vai ter bastante possibilidade aqui de vídeos que eu já vi, já tô pensando. E vou trazer pra vocês. Tamo junto. E até mais.